Olá, tudo bem? Você sabe a diferença entre investir em títulos públicos e títulos privados? Meu nome é André Bona e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Normalmente, quando o investidor vai escolher uma aplicação de renda fixa, hoje, muito tem se falado sobre títulos públicos por meio do investimento no Tesouro Direto. Então, o investidor conhece normalmente títulos públicos e títulos de emissão privada, como CDBs, LCIs, LCAs. O importante da nossa ideia desse bate-papo, desse vídeo, é tentar posicionar para o investidor e separar, para que ele possa entender de uma forma clara, essas duas modalidades de emissão de títulos de renda fixa. Então, vamos lá. Existem dois tipos de títulos que um investidor pode comprar ao optar por fazer um investimento em renda fixa. Um título de emissão pública, ou seja, emitido pelo governo federal, e um título de emissão privada, que é feito por bancos e empresas. Então, essas duas modalidades estão disponíveis e o investidor vai escolher aquela que melhor se adapte às suas necessidades e ao seu perfil de risco. Então, primeiramente, a gente precisa ter clareza de que existe a diferença de risco entre essas modalidades. O investimento feito em um título público é uma forma de você emprestar dinheiro para o governo. Então, a garantia de um título público é o governo federal. Então, por isso, um título público é considerado um título de menor risco do que o título de emissão privada. Então, essa é uma característica de risco. Já o título de emissão privada, ele é considerado como o maior risco porque ele é de um banco, de uma empresa, cuja possibilidade de quebra acaba sendo sempre maior do que um problema no governo central, no governo federal. Então, uma vez que a gente mapeia essas duas situações de risco, onde a gente entende que os títulos de emissão pública, os títulos públicos negociados, por exemplo, no Tesouro Direto, te dão um nível de segurança maior e os títulos privados emitidos por bancos e empresas têm um nível de risco um pouco maior, você já consegue começar a pensar na rentabilidade desses investimentos. Naturalmente, se eu tenho dois investimentos que me dão a oportunidade de emprestar o dinheiro e receber uns juros por ele, só que um tem um risco um pouquinho maior do que o outro, naturalmente eu vou exigir desse tipo de investimento um retorno maior do que o outro que tem um nível de segurança maior. Isso é natural, é uma premissa básica de investimento associada ao risco, rentabilidade e risco. Então, eu corro um pouquinho mais de risco para ter uma rentabilidade melhor. Então, quando a gente olha isso, a gente começa a entender o seguinte, que os investimentos no Tesouro Direto são uma excelente alternativa quando comparados, por exemplo, com a poupança. Mas quando você começa a olhar a rentabilidade, obviamente vai ter um nível de risco um pouquinho maior aí, os títulos privados, eles sempre vão ter uma rentabilidade superior aos títulos de emissão pública, pela natureza do risco de cada um desses títulos emitidos. Então, sempre, 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 o investidor que tiver à disposição essas duas alternativas, na emissão privada, ele vai ter uma taxa melhor do que na emissão pública. Em alguns casos, pode não acontecer isso, quando o valor do recurso, o montante investido pelo investidor é muito baixo. Aí, realmente, os bancos fazem emissões com taxas ruins e aí vale a pena ir para o Tesouro Direto. Mas, num padrão normal de investimento, sempre os títulos de emissão privada vão ter uma rentabilidade superior aos títulos de emissão pública. Então, até para ilustrar isso, eu peguei hoje aqui uns exemplos, né, da data de hoje que eu estou fazendo esse vídeo, para que vocês possam ver como na prática isso funciona. Então, eu peguei aqui três títulos do Tesouro Nacional para a gente olhar. Então, por exemplo, a LFT, ela remunera conforme a Selic, né, só que a LFT tem o custo operacional, 0,30 da corretora, desculpa, do próprio Tesouro, e 0,10, estou colocando 0,10, uma taxa aí que você encontra em corretoras, por ano. Então, você tem o custo de 0,40 ao ano ao todo, tá? Então, se você fizer uma continha, você vai ver o seguinte, a Selic, neste momento do vídeo, está em 12,75 menos 0,4, então ela tem 12,35 de rentabilidade líquida, fazendo uma conta muito aproximada. Hoje, o CDI anualizado está em 12,60% ao ano. Então, repare que a rentabilidade de uma LFT de 12,35 contra 12,60, ela é menor do que 100% do CDI. Então, a LFT, ela te dá uma rentabilidade próxima, muito próxima do CDI, mas é inferior. Eu até vou fazer essa conta aqui para a gente ver o seguinte, quanto por cento do CDI uma LFT rende? Então, se o CDI é 12,60, né, estou fazendo a conta aqui, e a LFT vai render 12,35 descontados os custos, então ela vai entregar uma rentabilidade de 98% do CDI. Então, isso é importante, fazer essa correspondência da LFT com o CDI, porque, normalmente, as aplicações feitas nos bancos, nos títulos de emissão privada, são atreladas ao CDI. Então, você precisa entender a partir de que taxa de emissão privada ele está superando o título público. Então, fazendo essa conta, a gente já vê o seguinte, que um título público, a LFT, que acompanha a Selic, ele vai entregar uma rentabilidade de 98% do CDI, tá? Que é a Selic descontando os custos operacionais no cenário que eu fiz de hoje, perfeito? Da data de gravação do vídeo. Mas você sempre vai poder fazer essa mesma conta, independente do cenário. Você pega a taxa Selic, diminui o 0,40, perfeito? Que é o custo operacional anual que você tem para fazer essa operação. É uma referência. Alguns bancos têm custos maiores para isso. Outros, corretoras, também custos maiores. Eu usei 0,10 porque é uma taxa disponível no custo da corretora. Então, 0,30 é o tesouro, mais 0,10 é a corretora, 0,40 ao ano. Então, a LFT vai render 98% do CDI. Então, ou seja, se você vai procurar um título de emissão privada, ele tem que, obrigatoriamente, te pagar mais de 98% do CDI. Certo? Senão, não faz sentido. Senão, você vai e investe na LFT. Então, se você quer 98% do CDI acima disso, hoje, eu estava olhando aqui alguns CDBs, por exemplo, de liquidez diária, eles têm rentabilidade aí, você consegue, a partir de 20 mil, de repente, 30 mil, taxas de 102, 103, 104% do CDI. Então, você vai ter uma rentabilidade melhor nesse tipo de título de emissão privada do que no título de emissão pública. Naturalmente, outro título do tesouro, a LFTN, que é o título pré-fixado, hoje ele está sendo negociado para 2018 com a taxa pré-fixada de 12,76% ao ano e para 2021 de 12,47% ao ano. Nós estamos em abril de 2015. Hoje, nessa mesma data, se você for comprar um CDB de dois anos, por exemplo, de emissão privada, um CDB, emissão de banco, emissão privada, ele vai te pagar, você vai conseguir na faixa de 15% ao ano. Então, veja que na LFT, lógico, o tesouro vai te dar uma taxa, a emissão privada vai te dar um pouquinho maior. Na LTN, o tesouro vai te dar uma taxa, a emissão privada vai te dar um pouquinho maior. E, naqueles títulos mais longos atrelados à inflação, a NTNB principal, por exemplo, para 2024, ela está, nesse momento, a IPCA mais 6% ao ano. E você encontra títulos de emissão privada de empresas, as chamadas debêntures, que pagam IPCA mais 6,50 ao ano. Tem umas um pouco mais, um pouco menos. Só que eu estou dando um exemplo de uma que é isento de imposto de renda. Então, observe como há uma diferença significativa de rentabilidade toda vez que você opta por um título privado com relação ao título público. E isso, simplesmente, porque há um risco um pouco maior no título de emissão pública. Lembrando que os títulos de emissão privada emitidos por bancos, de emissão bancária, grande parte deles tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que te protege caso um banco quebre, em até R$ 250 mil, é a cobertura de momento, por CPF, por instituição. Então, isso significa que, mesmo que você opte por um investimento num título privado, um CDB, uma LCI, uma LCA, etc., e esse banco vier a quebrar, mesmo assim você está protegido e vai ter restituído o patrimônio que você investiu, corrigido a rentabilidade até a data onde foi decretada a intervenção da suposta quebra dessa instituição financeira. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Há uma diferença de risco entre títulos públicos e títulos privados. E essa diferença de risco faz com que, obrigatoriamente, o título privado tenha que dar uma rentabilidade superior, e é normalmente o que acontece. E esse risco adicional, nós não estamos falando do risco, de um risco que é 0,1 e sai para 10%. Não, nós estamos falando, de repente, um risco é de 0,1 e sai para 0,2. Nós estamos falando de uma escala de risco de renda fixa, sendo que você ainda tem um colchão de proteção nos títulos de emissão bancária. No caso das debêntures, se é emitido por empresas, não tem o FEC. Mas, no caso dos títulos de emissão bancária, existe a garantia do FEC. Então, o bate-papo aqui tem por finalidade fazer um contraponto ao tudo que vem sendo jogado na mídia, e eu percebo isso, na medida que eu recebo as perguntas, quando as pessoas começam a enxergar que o título público é a melhor rentabilidade do mundo. Não, não é. Numa escala de risco, você tem lá a poupança, que é horrível, de retorno. Você tem os títulos públicos, em segundo lugar, depois você vai ter os títulos de emissão privada, que vão te dar uma rentabilidade maior. Obviamente, por que isso aqui? Porque está subindo um pouquinho o nível de risco, tirando a poupança, porque o risco dela é mesmo de emissão privada, do banco quebrar. Mas tem a FGC e tudo mais, mas tem outras vantagens. O público que tem pouco recurso tem outras vantagens. Mas, então, a escala de risco é essa. Então, a escala de retorno também é essa. Então, muitas vezes, há títulos do Tesouro que valem muito a pena? Há. Eu gosto muito dos títulos mais longos, dos atrelados ao IPCA. Mas é muito importante que o investidor compreenda que o Tesouro Direto, ele não tem a melhor rentabilidade do mercado. Ele não tem. Ele tem um bom nível de segurança e uma rentabilidade melhor para aquele investidor que tem pouco dinheiro e que o banco não vai pagar para ele 100%, 101%, 102% no CDB dele. 102% no CDI, 100%, não vai pagar. Vai pagar 90%. Aí é melhor ele comprar uma LFT. Porém, indo para uma situação de investimento em corretoras, por exemplo, naturalmente ele passa a ter à disposição vários CDBs de vários bancos, e isso por si só já é uma forma dele comparar e escolher taxas melhores. Então, é importante entender o seguinte, o Tesouro Direto é uma excelente forma de alternativa, emprestar dinheiro para o governo é bacana, é legal, mas isso não é a melhor rentabilidade possível dentro do mundo de renda fixa. Não é. Tem uma segurança maior, claro, mas você pode, às vezes, optar por um risco um pouquinho maior e ter uma rentabilidade melhor. Outro ponto que também tem que lembrar é o seguinte, essa conta que eu fiz para você aqui, do Tesouro, da LFT rendendo 98% do CDI, é uma conta que se baseia num custo de 0,10% cobrado pela instituição financeira. Aí, muitas vezes, o banco vai e cobra 0,4%, 0,5%. Então, isso aumenta o seu custo e faz com que ele te diga, não, mas o meu CDB é 93% do CDI, mas também o custo aqui do Tesouro vai para 93%. Mas aí cabe a você fazer isso, então, via corretora, e não via banco. Aí você tem que escolher as melhores taxas. Então, é importante essa visão, o conceito da escala do risco, na medida que o risco vai aumentando, você tem uma expectativa melhor de retorno e de taxas já pactuadas quando a gente fala de títulos de renda fixa. Nós não estamos falando aqui de ações, de fundos multimercados, de fundos imobiliários, nada disso que tem componente de renda variável. Nós estamos falando apenas de investimento de renda fixa, aquele que você empresta o dinheiro que tem uma taxa para ter o retorno dele. Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Qualquer dúvida, só escrever aqui embaixo do vídeo que a gente vai trocando ideia, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho